Mas antes, sorteio na tela, aperta o play, roda a bolinha, roda a bolinha, Júlio César, vai descendo a bolinha. Hoje dia 25 do 8, desce a bolinha. Primeiro prêmio bolinha, 27, 48, 36. É o Marcos André do Jardim Universitário, leva uma batedeira. Segundo prêmio, aí ó, no segundo prêmio desceu a bolinha, vai pros bancários, o natalício do Santos, uma sanduicheira. No terceiro prêmio, desceu a bolinha, a Larissa Manoela, leva um liquidificador pro centro de João Pessoa. A Márcia Carneiro, fez a compra online, tá levando um espremedor. E no quinto prêmio, um ventilador, vai para o Tambiá, é o José Neto da Silva, a bolinha desceu e ele levou o prêmio. São cinco ganhadores todos os dias. Todo dia tem cinco ganhadores na tela da sua TV Tambaú. Tô falando pra você, convidando, compra sua cartelinha e concorre no Nordestão de Prêmios. Chegou a hora de mudar.